O Serviço Municipal de Proteção Civil de Torres Vedras está a realizar desde 6 de maio a desinfecção de edifícios públicos por termo ou nebulização, com vista a combater a propagação do novo coronavírus causador da doença Covid-19. As ações de desinfecção são realizadas a cada 48 horas na Agência Investir Torres Vedras, no Edifício Multisserviços da Câmara Municipal de Torres Vedras, na Loja do Cidadão, no Torres Vedras Lado Center, no Centro Operacional Municipal e no Centro de Educação Ambiental. Neste último espaço, onde funciona o Centro de Testes à Covid-19, é também realizada a desinfecção diária, de acordo com as indicações da Autoridade de Saúde. A desinfecção é efetuada por um aparelho de termonubilização adquirido pelo Município. Continuação com o Centro de Testes à Covid-19. Neste último espaço, onde funciona o Centro de Testes à Covid-19 e no Centro de Testes à Covid-19. Tchau.